Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos mais uma noite aqui reunidos no FA, Frescos Anônimos, né? Quero que todos aqui falem o nosso lema, por favor. Isso tem cura, sai de mim frescura. Hoje nós temos a presença aqui do Luan Fernandes que está conosco, né? Seja bem-vindo Luan Fernandes. Só um adendo, eu prefiro que me chame de Lu, porque eu acho que o nome composto é frescura e eu estou tentando me livrar disso. Parabéns, parabéns Lu, já começou muito bem, tá? Então uma salva de palmas, por favor, aqui para o Lu. Lu, você pode contar um pouco mais sobre por que você veio buscar a nossa ajuda? Olha, eu sempre tive contato com essa coisa da frescura. Desde criança, não misturava comida no prato, molho vermelho, nem pensar. Comecei a usar base, né? Na unha. Eu usava daquela base brilhante, né? Não usava da fosca, porque é fosco-fusca, né? O nome já diz. E também fui me prendendo cada vez mais, e aquilo ia ficando difícil. Pode falar, pode falar, tá? Eu vou falar, eu uso baby look. Tenho daquela mais cavadinha, eu gosto, eu vi que eu estava no fundo do poço mesmo, entendeu? Eu caí no blush. Eu caí no blush, eu não saía mais de casa sem blush, era blush para tudo, e aí eu pensei, gente, eu preciso. Entendo. Eu tenho, eu falei, eu preciso ter ajuda. Calma, calma. O importante é esse primeiro passo. Nós temos aqui várias pessoas que já passaram por essa situação, não temos? Então, Lu, esse primeiro passo é importante. Eu tentei me livrar do meu gato, também eu me livrei do meu gato, de estimação que eu tinha. Ele se livrou do gato. Uma salva de palmas para o Lu aqui, por favor. Obrigado, gente. Por gente, ele se livrou do gato. Mas hoje é difícil para mim, eu vejo aquele pratinho, o leite está ali, eu não vejo o gato. Calma, Lu, calma. Olha só, por favor. Alguém pega um copo d'água aqui. Eu gosto de xadrez, eu sou um pouco apegado com o xadrez. Ah, xadrez, Lu. Tá, mas o início é muito importante. O primeiro passo sempre é o mais difícil. Gente, adorei essa baby look. Vem cá. Baby look. Cinza, base. Lu, Lu, o que você está fazendo, Lu? Calma, desculpa. Lu, concentração, Lu. Parar no vestuário é coisa de fresco. Até porque se você olhar para ele, você pode notar bem que a baby look não está combinando com o... Gente, peraí, é contagioso isso aqui. Dá a mão, dá a mão aqui. Isso tem cura, sai de mim frescura. Isso tem cura, sai de mim frescura. Ah!